Olá gente, eu estou aqui com uma novidade da Insta360, ela estará lançando dia 7 de janeiro a nova câmera dela. Esta nova câmera, pelo que a propaganda ou teaser que eles fizeram anuncia, ela será uma action cam, ela será a prova d'água, ela também terá um sensor maior, ela terá uma capacidade de drone, eu não sei como é que eles estão, pensando em colocar a capacidade de drone nessa câmera, mas de qualquer forma, vamos dar uma olhada no vídeo que eles estão apresentando, para você ter uma ideia do que eles estão falando que eles vão colocar tudo dentro do Blender e fazer essa câmera funcionar. E este mesclado será a câmera nova da Insta360, interessante que eles estão mostrando ali um drone, eles estão mostrando a pessoa usando na água, eles estão falando que vai ser uma action cam com o vídeo do esqui, esquiador, e o drone, que eles estão mostrando aquela imagem do balão ali no ar. Não tenho certeza como isso vai funcionar, mas as coisas que eu espero numa nova câmera da Insta360 é 8K, porque o 5.7 não é o suficiente para a gente usar em post-production para uma coisa mais séria, para fazer um vídeo mais profissional. Outra coisa, eu espero que ela seja, tem uma, uma, eu espero que as lentes dela sejam mais apropriadas para a action, ou seja, se você derrubar a câmera ou alguma coisa, você não vai arranhar a lente, aí tem que pagar 100 dólares para arrumar. Eu espero também que ela seja a prova d'água, como mostra uma pessoa no caiaque ali, parece que sim. Então vamos ver, eu acho que dia 7 vai ser um dia muito bom para quem gosta de câmera 360, para mim ela facilita muito minha vida, eu fiz um vídeo há pouco tempo em que eu usei todos os ângulos da câmera para o meu post. Então fique de olho e assim que essa câmera sair, eu colocarei um vídeo ao vivo para vocês verem. E se você gostou desse vídeo, por favor clique em curtir, faça também a inscrição do meu canal e clique no sininho aqui abaixo para que você receba notificações dos novos vídeos que postar. Um grande abraço e até logo.